Preparado para esta bomba que acaba de arrebentar no universo benfiquista? Antes de mergulharmos nesta notícia inédita, assegura-te de que estás sintonizado connosco. Se é a primeira vez que nos acompanhas, não percas a oportunidade de te inscreveres no nosso canal e ativares o sininho das notificações. Dessa forma, receberás em tempo real as principais atualizações sobre o nosso querido Benfica. Rui Costa, o líder da Águia, acaba de lançar uma notícia que abalusa adeptos. Com um impacto que ecoará por todo o cenário desportivo. Não vais querer perder isto. Numa entrevista exclusiva, o presidente do Benfica confirmou-se em rodeios. Uma oferta astronómica de 30 milhões de euros foi colocada na mesa. O alvo? O brilhante talento das águias, o jovem médio que, embora tenha perdido algum destaque nas escolhas iniciais, permanece uma peça fundamental nas estratégias de Roger Schmidt. Mas espera, a trama ganha contornos ainda mais misteriosos. O nome do clube interessado permanece oculto nas sombras, uma jogada que só aumenta o suspense. A luz brilhou intensamente com esta proposta, mas a postura de Rui Costa deixou claro que, por agora, este valor é visto como modesto. Um preço baixo pela joia que é Florentino Luís. Com 23 anos, o médio é como um diamante em bruto, cujo potencial não passa despercebido. Apesar de ter oscilado nas escolhas iniciais do treinador alemão, ele mantém a sua relevância no esquema tático. Rui Costa rejeitou enfaticamente a ideia de permitir a partida deste jogador fundamental. No entanto, esta é apenas a primeira batalha no campo das negociações. O clube interessado, apesar de momentaneamente afastado, pode regressar com uma nova investida. O verão e o mercado de transferências prometem muitos mais capítulos nesta saga. A disputa pelas atenções de Florentino Luís continuará a fervilhar. Agora, o Benfica espera a tua opinião. A tua voz é o motor deste clube e queremos ouvi-la. Achas que Rui Costa deve segurar firmemente Florentino para a nova temporada? Partilha a tua opinião connosco. Obrigado por acompanhares e até à próxima grande notícia.